Antes tava todo mundo vindo pra cima, agora que eu tô ficando aí boludão, aí os caras vão embora, né? Vem, Nando! Ah! Nossa senhora! Mas é feio demais, eu vou embora. Ah, encosta não, Dilma! Encosta não! Ah! Tomar no... Ah, caramba! Tava indo mó bem! Tava indo mó bem aí e tal, não sei o que. Pega aí, acontece uma dessa. Vamos mais uma vez só, vai. Fala, galera, gamers! Sejam bem-vindos a mais um gameplay no canal do Phoenix Blade. Olha só, estou jogando agário, estou indo aqui com a minha bolinha azul, correndo para lá, para cá, muito contente. Ninguém pra me atrapalhar. O que é o agário? Aí vocês vão me perguntar. Agário, pra quem não conhece, é esse jogo de bolinha que você tem que pegar os confetes no chão. E daí, a bolinha maior sempre pega a bolinha menor. Aí você tem que ir com toda a sua habilidade aí, pegando as coisas pelo chão, esses confetes, jujubas, seja lá o que for isso aqui que está no chão. Então, é isso que eu estou fazendo. Olha lá, eu já estou aqui embaixo, 77 pontos. Em breve eu estaria... Olha só... Ah, volta aqui. Ah, o cara está fugindo. Sabe que eu vou engolí-lo. Aqui, 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 essa... Não! Ah, eu passei no meio quando eu... Eita, eu não quero pegar AIDS, não. Pode ir embora. Ai, não, esse roda. Sai fora, sai fora. Isso aí, é bom ficar longe. Não, não. Ninguém quer pegar AIDS. Só aquele roxo que quer pegar AIDS. Não sei. Tem AIDS, tem bola aqui. Não, é só bola. Aí, aí, aí... Uh, passou perto. Volta aqui. Volta aqui. Volta para você ver. Ah, agora está correndo, né? Cara, quanta gente, ó, começando a jogar com as bolotinhas pequenas. Olha só que zoeiro. Pegou e passou na minha frente aí, de boa. Então, quanto maior você vai ficando nesse jogo aqui, menos velocidade você vai tendo. Aí você tem que correr. Correr. É um satanista que está atrás de mim. Agora é o filho do capeta que está atrás de mim. O capiroto. Nossa, que... Ai, ai! Nossa, o satanista vai me pegar ali. Deixa eu... Não, dá a volta. BR, time fiel. Deve ser corintiano aquele ali. O que é esse aqui? Sei lá o que é. Ele está engolindo os meus confetes. Sai fora, cara. Esses confetes são meus. Pegar aqui que não tem ninguém. De boa. Aquele SWAT parou. Vamos ver. Acho que ele deve ter parado ali que ele está... Ah, era meu, cara! Porque o pessoal, ninguém quer calaborar comigo. Ninguém quer calaborar comigo. Vamos aqui. E esse rosa está grandão. Vamos embora. Já estou com 161 pontos. Chuchu panda. Vou acabar com o satanista aqui. Ele está zoando aqui o bagulho. Ai, o Chile! Sai fora, Chile! Não, não encosta não aí, gringo. Sai fora. Puts, grilo. Olha o tamanho desse aqui. Sai fora. Eu vou embora. Não encosta em mim, não. O andar... Nossa, se esse cara se divide, ele pega aqui todo mundo. Sai fora. Vamos embora. Vamos embora. Olha o cacauacá aqui. Aê! Ganhei as bolotas dele. Ih, tem mais ali, cara. Vamos embora que o bicho ficou nervosão. Olha, ele está vindo para cima. Chuchu panda. Vem. Não estava me zoando? Você também. Vem aqui, Chileano. Vem. Estava me zoando até agora há pouco. Vem cá. O acilão. Vem. Aê! Peguei umas bolotinhas hoje. Aê! Vem, vem. Agora vocês estão fugindo, né? Dos erruelas. Antes estava todo mundo vindo para cima. Agora que eu estou ficando aí boludão, aí os caras vão embora, né? Vem, Nando. Ah! Nossa Senhora. Se fizer é feio demais, eu vou embora. Ah! Encosta não, Dilma. Encosta não. Ah! Tomar no... Ah! Caramba! Estava indo mó bem. Estava indo mó bem aí e tal. Não sei o que. Pega aí. Acontece uma dessa. Vamos mais uma vez só. Vai. Aê! Bolotinha azul. Pô! Estava mó grandão, cara. Aí vem a Dilma aí de novo. Ah! Sai fora, Dilma. Atrapalhou todo o meu jogo. Estava indo mó bem. Aqui tem um gringo. Ele está... Ah! Mano, de novo! Pô! Jogo do inferno. Ah! Mais uma vez. Pô! Eu fui mó bem na primeira vez. Agora o pessoal pega aí. Fiquei no saco. Bem, agora... Agora... Agora está correndo, né? Ai! Que... Ai, carregada que eu fiz. Não queria... Meu, chega! Já deu para ver como é que é o jogo. Vocês já viram como é que é. Agora chega. É um jogo bem bacana e tal. Mas você fica morrendo toda hora. Às vezes morre de novo. Aí você... Não, vamos só mais uma vez. Vai. Já comecei no canto. O jogo aqui é um jogo ótimo para te dar raiva. Depois que você termina de jogar, aí você vai tomar um chá. Porque você já ficou nervoso demais. Faz um chá de camomila. Você não pede para alguém fazer. Ah, garoto. Agora não. Não. Sai, sai, sai. Deixa. Putz, grila. É timinho isso. Esse cara está fazendo time. Olha o tamanho desse... Ai, sai fora. Sai fora. Olha. Quase que o King me pegou. Estão me encurralando. Até a Dilma está vindo aqui. Tem um cookie. Tem cookie para cá. Cookie para lá. E... Sai fora daqui, né? Está mais sacanagem esse negócio aqui. Os caras já estão todos gigantão. A Dilma está me olhando feio. Sai fora, Dilma. Sai fora. Vai para lá. Vai para lá. Ah, vai para lá. Oi. Isso, ela foi. Agora vamos aqui. Meu, se esse verde taca aqui em mim... Já era. Já era. Já era. Pô, esses menorzinhos aqui bem que podiam... Ah, meu Deus. Eu peguei. Ai, caramba. Não. King não. King não. King não. Comida porfa. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Nossa, olha o Urucubaca ali. Já pegou mais um, cara. Eu tenho que sair fora daqui. Pegando meus confetes. Pegando meus confetes. Agora eu vou pegar mais confetes. Não. Sai fora. Ixi, os caras estão ficando gigantão. Eu vou sair fora. A Dilma está vindo ali. Ela está vindo na minha direção. Sai fora, Dilma. Sai. Coaberto. Nossa, mas isso é criativo. Você que fez esse nick. Coaberto. Olha que feio, cara. É muito feio o nome desse. Deixa o Cu ir para lá. Eu vou para o outro lado. É, está difícil crescer aqui. Aí, pegou o Azul. Pegou o Azul. Pegou o Azul. Ah, ele está fugindo. Vamos ver se consigo pegar o River. Aqui está. Dilma está de olho. Esse U de Peru aqui também está perigoso. Eu não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui no meio de tanta gente. Eu acho que aqui é o limite do cenário. Quer ver? Olha lá. Já está amassando ali. Não, não é. Eu vou para cá. Bora. Dessa vez, pelo menos, eu estou indo melhor. Opa, vamos cercar o cara. Vamos cercar o cara. Aconteceu. Ai, eu me explodi. Puta, não. Ah, não. Jogo injusto. Isso é injusto. Esse jogo é injusto. Até agora, eu estava falando que era legal. Mas, pô, é legal. Mas, bom. Se vocês curtiram aí o gameplay, então, aguardem que a gente faz mais aí e tal. Então, pessoal, até o próximo vídeo e fui.